BazarMedic.com.br, use o código de desconto GameOver pra ter 5% em todos os produtos. E aí, galeras! Beleza? Mas não pode faltar um programa sem um joguinho mobile, né? E esse aqui é o Fist of the Fury, um jogo bem simples, gratuito pra Android e OS, que é o seguinte, ó. Você arrasta o dedo aqui pra esquerda pra matar os caras da esquerda. Ó, tá vendo o meu dedo aqui? Eu vou clicar. Tá vendo? Fica uma bolinha aqui onde eu clico. Arrasta pra cima pra dar o soco pra cima, pra baixo, soco pra baixo. E valendo! Vai, 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 vai! Você fala, nossa, mas que fácil? Ah, fácil nada, cara. Joga sozinho. Ah! Pra você ver, você vai sempre se confundir, ó. Meu recorde é 36. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui o meu recorde. Vai, vai! Nossa, tô indo muito bem! Nossa, eu vou bater o recorde, certeza. Não! Ah, você viu que eu dei uma antes? Putz, 23 eu consegui. Não, eu vou conseguir agora. Ó, e aí o cenário muda. Agora é o cenário de gelo, pra você não enjoar. Como se mudasse alguma coisa, né? Só muda essa corzinha do cenário. Putz, eu tenho que esperar o tempo certo, você viu? De novo, ó. Agora estamos aqui no cenário de... Ah! Não dá tempo de pensar. Voltou no de gelo. Você tem que esperar o cara ficar no... Nossa vida! E se vier dois no mesmo tempo? Você tem aquele tempo mínimo pra conseguir acabar com ele. Vai, 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 vai! Nossa, será que bato recorde agora? De 36, pelo menos? Só foi eu falar que já me dei mal. Foi o melhor do gameplay até agora. Esse vilão parece o vilão do Tartar Galinja. Um milhão de caras nesse direito. Nossa! Fiquei meio nervoso. Último, hein? Tchan, tchan! Vai, tô sentindo. Tô sentindo. Quase perdi. Não! Último, último. Agora eu prometo. Vai lá. Tô mais concentrado. Não! Tá indo bem. Oito já. Não! Nossa! Avisa, sou um ninja completo. Ah! Não deu. 25. Isso aí. Só procurar. Feast of the Fury. Game over. 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 Tchau.